Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Como é que foi seu fim de semana, meu querido? Tudo certo? Tudo beleza? Ficou com a família, descansou um pouquinho? Segunda-feira é dia de, ó, trabalhar, segunda-feira é dia de botar a mão na massa e trabalhar, né? Que bom saber que você tá ligadinho. Três baguas em toda a nossa região, ligados no nosso Pulseira de Prata. Vamos aqui, ó, segunda-feira, 13 de junho. E você, meu querido, a partir de agora, vem comigo porque tem muita informação, descontração na sua televisão. E eu, claro, quero almoçar com você. Ó, dona de casa, coloca mais água no feijão aí, vai. Põe mais um pratinho na mesa que eu quero estar juntinho contigo com o nosso time de jornalistas, apostos pra deixar você muito bem informado. Aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata, pode colocar aí pra gente a buzina na camura. Vamos lá! Brasil Potência! Põe o nosso WhatsApp aqui pro pessoal, já participa com a gente, já solta o nosso WhatsApp pro pessoal participar. 992-73-2760, participa com a gente. E você pode assistir o nosso programa também pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, viu? Tá aí na tela pra você, Cultura TVC e também JP News MS. Vai lá, participa com a gente, interaja, compartilha, porque esse programa é feito pra você e, claro, por você, tá bom? E olha, vamos saber o que vai ser destaque no programa de hoje. Polícia Rodoviária Federal apreendeu 401 quilos de maconha em água clara. Olha o tanto de maconha que a polícia apreendeu já, já. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um homem de bicicleta elétrica furtou uma farmácia no centro de Três da Goça. Daqui a pouquinho eu vou trazer esse vídeo completo, você vai ver a audácia desse cidadão aí. Já, já nós vamos falar sobre isso. E também a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma espingarda e também munições de calibre 12. Isso foi na madrugada de sábado aqui em Três Lagoas. Essas e outras no nosso pulseira de prata que tá no ar. Alô, menino! Alô, menina! Puxa a cadeira, chega mais, porque o nosso pulseira chegou e chegou pra ficar, tá bom? Olha, nós já iniciamos o nosso pulseira de hoje falando sobre um assalto que aconteceu em um posto de combustíveis em Paranaíba. O nosso grande parceiro, Jean Martins, tem os detalhes, já começa enchendo a tela pra você aqui no pulseira. Vamos lá! Ah, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o pulseira de prata. Olha, Rodrigo, um posto de combustível localizado no bairro Santo Antônio foi assaltado na última sexta-feira, dia 10. Segundo as informações da ocorrência, um funcionário do posto, um homem de 46 anos, foi abordado por um homem de capacete armado com revólver. O criminoso perguntou sobre o dinheiro que estava com o frentista. Em seguida, indagou sobre o dinheiro do caixa do posto. O ladrão fugiu após pegar todo o dinheiro do local. Conforme uma testemunha, o autor foi visto entrando em um veículo de cor escura, o qual estava estacionado do outro lado da rua, dando ali o suporte ao assaltante. Não foi informada a quantia levada no assalto. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia como roubo majorado e ameaça com emprego de arma de fogo. Agora a polícia já trabalha aí nas investigações para localizar o autor desse assalto. Certo, Jean, muito obrigado pelas suas informações. E logo, logo, já, já, a gente vai trazer aqui no pulseira essa informação de que encontraram, né? Polícia trabalhando bastante ali em Paranaíba. Por falar em polícia, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 401 quilos de maconha na tarde desse sábado em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram esse veículo aí, ó, esse Onix. O motorista desceu do veículo e confessou que transportava tudo isso de maconha aí, ó. No carro, os policiais encontraram essa grande quantidade de tabletos de maconha e aí questionaram o cidadão ali, né? E aí, vai falar ou não vai falar? Ele disse que levaria esse listo aí de Campo Grande até São José do Rio Preto. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara junto com o automóvel e a droga. Agora, o que chama atenção, né? O que chama atenção é essa quantidade de entorpecente que a polícia pegou. E, ó, tem marca, o negócio tem marca, ó. Snoop Dogg. É que geralmente eles... É, eles utilizam essa marca para identificar quem está vendendo. Através dessa marca, a polícia já vai conseguir, com certeza, identificar quem é o possível autor que está distribuindo essas drogas ali em Água Clara. Agora, não é de hoje que nós estamos falando aqui sobre essas apreensões que estão acontecendo aqui na nossa região. Já elencar, fazer um adendo aqui, elencar o belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal que vem fazendo aqui na cidade, né? Contribuindo muito para a segurança dos cidadãos aqui de Três da Goz e de toda a nossa região. Agora, né? Por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente o cidadão, olha, não vá por esse mundo do crime, olha, vá trabalhar, tem um monte de emprego aí na praça. O cidadão ainda, ele opta por esse mundo do crime e é dois palitos, né? Ou é a morte ou é a apreensão. Nesse caso, foi a apreensão, né? Mas poderia muito bem ser a morte também. Se o cidadão se engraçar e quiser trocar tiro com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais são preparados para isso. Preparados, né? E está aí, ó, o resultado da boa preparação dos policiais rodoviários federais aqui da nossa região. Vamos falar de coisa boa? Quero falar para você agora do Cacemes. Ó, presta atenção nessa dica especial do Cacemes, cuidando da sua saúde, a sua e também de toda a família. Quando vê tem para mim, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Tá certo, Cacemes aqui na cidade de Três Lagoas. Abração especial a toda essa equipe. Agora presta atenção nessa história que eu vou contar para você. Olha só. Para você ver onde chega a ousadia de alguns bandidos aqui em Três Lagoas. Dá uma olhada nessa imagem em tela cheia para você. Dá uma olhada. Um bandido, um ladrão, furtou uma farmácia na manhã do último sábado, aqui no centro de Três Lagoas. E imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. Olha só. O indivíduo, ele chega em uma bicicleta motorizada vermelha. Tinha as imagens aí da bicicleta motorizada, ele chegando. Mas então, tá aí dentro da farmácia. Olha só. Ele agacha ali e começa a furtar. E ele vai colocando ali shampoo, sabonete, barbeadores. Ele vai fazendo a fita ali. Só que ele esqueceu que ali naquele local tem câmera de segurança. E agora, através das imagens de câmeras de segurança, a polícia tenta encontrar esse indivíduo aí que você vai vendo. Olha a audácia. Tá vendo ali que do outro lado tem atendente ali no balcão? Ele não tá nem aí não. Então, olha lá, ó. Ele vai colocando os produtos dentro da mala e sai. Olha lá. Isso aí é o momento em que ele chega. Esse é o momento em que ele chega ali na farmácia. Ele chega com a bicicletinha motorizada vermelha e estaciona lá como se nada tivesse acontecido, né, meu querido? Como se nada... como se fosse um cliente normal. Mas ele já tava na ideia. Eu vou entrar lá e vou furtar. Olha, ele vem conversando, vem batendo um papo, né? Fingindo ali que tá falando no celular, entra na farmácia e comete esse roubo. Você tá vendo que foi 7 horas e 51 minutos, 10 minutinhos pras 8 horas da manhã. E aí é o momento em que ele sai. E o mais impressionante de tudo é que ele sai como se nada tivesse acontecido. Olha isso. Pega a bicicleta motorizada e vai embora. Só que no interior da farmácia, dentro da farmácia e também fora da farmácia, existem câmeras de segurança. Como eu disse, agora os policiais de posse dessas imagens de câmeras de segurança vão tentar encontrar esse suspeito. E logo, logo, já já é dois palitos. A polícia vai conseguir chegar nesse indivíduo ousado, né? Porque é questão de honra pra polícia. O cara, em plena luz do dia, você imagina. O cidadão vai lá, abre o seu estabelecimento comercial de manhã pra trabalhar. Tem um dia todo pra trabalhar. E aí, logo pela manhã, um indivíduo desse aí, né? Que eu não vou nem falar aqui em respeito aos nossos telespectadores, porque senão você sabe que eu queria falar aqui no ar, mas não vou falar em respeito aos meus telespectadores, né? É isso aí. Um safado. Um safado vai lá e comete esse ovo. Olha lá. A joeira. Ele vai rezar, ô Nakamura? Não, né? Não. E ele vai na prateleira de marca lá, ó. É, quer ficar cheirosinho o malaco aí, ó. Tá aí, ó. Logo, logo, a polícia vai conseguir apreender esses indivíduos aí. E você vai ver que logo, logo, a gente vai trazer essa informação aqui no Pulseira e que esse cara aí foi preso, né? Ei, meu Deus do céu. Vou te contar uma coisa, viu? Brincadeira essa situação. É de revoltar, né? É de se indignar. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo comercial. Rapidinho, a gente volta já já com mais informações aqui no Pulseira de Prata. E você participa conosco. Tenha a nossa live. Vai lá, comente, compartilhe. Esse programa é feito por você e, claro, pra você que tá aí do outro lado da telinha. Eu vou, mas eu volto já já. Pulseira de Prata. Três Lagoas. Banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos pra você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de seis a oito mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Oral Unic, por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata De volta com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1 e também pela Rádio Cultura FM 106,5. Aliás, um beijo especial a todos vocês que estão acompanhando a gente pela Cultura FM 106,5. Esse canhão de audiência. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. E você que está participando também, através das nossas lives, lá nos nossos meios de comunicação, no Facebook, tá? Você pode participar, interagir aqui, mandar o seu alô, mandar o seu abraço. Arroba Cultura TVC, JP News, MS. Manda o seu abraço, manda o seu alô para quem você quiser. E hoje, começando mais uma semana. Começando, ó, com o pé direito. Que seja uma semana de muita paz, de muita saúde, de muitas realizações para você e para toda a sua família. É o que eu desejo aqui, toda a nossa equipe deseja para você, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, a Polícia Civil esclareceu um duplo homicídio em Dourados. E capturou o investigado em flagrante. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora. O que que ele fez, Rodrigo? Ele teria matado o seu pai e a madrasta. O Eduardo Suede tem as informações. Enche a tela do Pulseira. Bom dia, Rodrigo. E bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Na manhã de ontem, no dia 12 do 6, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da equipe de secção de investigações gerais e delegacias de pronto atendimento, Depak de Dourados, capturou um homem de 45 anos de idade, investigado como o autor do homicídio do próprio pai e da madrasta. De acordo com as informações levantadas por volta das 7 horas da manhã, as equipes da Polícia Civil foram acionadas para atender o local de um homicídio onde um senhor de 71 anos e uma senhora de 46 anos teriam sido encontrados mortos com sinais de violência na própria residência. Sendo que o veículo do casal, um Renault Logan, também teria sido levado da residência. Imediatamente, os investigadores das unidades citadas começaram as diligências investigatórias, levando que o principal suspeito seria o filho da vítima, que foi identificado como um homem de 45 anos de idade que estaria evadido do sistema semiaberto. Após buscas feitas pela cidade, o veículo foi encontrado. Diante da situação, o investigado foi conduzido até a sede da Depak, onde confessou o crime, narrando que teria sido pelo fato de estar sobre o efeito de entorpecentes. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e responderá pelo crime. É com você, Rodrigo. Sabe o que mais deixa a gente indignado nessas situações que acontecem? É que a maioria das vezes, quando o caboclo é preso, quando a polícia vai lá e prende o cidadão, põe a culpa na droga. É? Ah, porque eu tava drogado. Ah, porque eu fiz aquilo, porque eu tava sem cabeça pra fazer aquilo. Cabeça pra fumar droga, fumar maconha, cheirar a cocaína. Tem, né? É isso que me deixa indignado. E o filho, o próprio filho, matar o pai e a madrasta. É complicado. Aí ele entra na delegacia, ele vai preso, aí diz que o caboclo tem problema psicológico. Não, alega, os advogados alegam, né? Não, o caboclo tem problema psicológico. A gente tem que internar ele ao invés de prender. Em que mundo nós estamos vivendo, né? Nessas situações que vêm acontecendo aqui na nossa região. Complicado. Pai matando filho, filho matando pai. Pai matando... Filho matando madrasta, como foi esse caso aí. Né? Complicada a situação, né? É o fim dos tempos mesmo. Eu falo isso, eu costumo dizer isso. É o fim dos tempos. Complicado, né? Nesse caso aí, agora o indivíduo vai ter que responder por esse crime. Principal suspeito. Não tinha como se negar, né? Não tinha como negar. Aí ele foi preso. Não, é porque eu tava drogado, né? Eu fumo ali uma droguinha ali, né? Cheiro minha cocaínazinha. E aí eu saio aí por aí doidão, loucão e matando todo mundo. Né? É uma pena. É uma pena ver as famílias terminando nessa situação aí, ó. É uma pena a gente trazer aqui no pulseiro esses casos que acontecem. E não é esporádico, não. Diariamente nós estamos trazendo casos como esses que acontecem aqui. Em que as drogas acabam terminando com famílias. Essa ervinha do mal, essa maconha aí. Esse tal de skunk aí que vem pra tirar o sossego do pai, da mãe. Por isso que eu falo. Hoje em dia o pai e a mãe tem que trazer o filho mais próximo. Tem que conversar com o filho, tem que dialogar. Porque muitas vezes o criminoso tá nas ruas, o traficante tá nas ruas, aliciando esses menores pro mundo do crime. Né? Não, vem pra cá. Aqui você vai conseguir dinheiro fácil. Ó, vem pra cá que o mundo do crime aqui vai te dar prospecção de crescimento. Que crescimento, meu querido? Crescimento pra cadeia? Crescimento pra morrer? Então atenção você jovem, pelo amor de Deus, você jovem que tá me acompanhando nesse momento. Vamos criar juízo, molecada. Vamos criar juízo. Vamos ouvir o pai e a mãe. Né? Pai e mãe, você que me ouve nesse momento, você que me assiste nesse momento pela TVC. Vamos dialogar. Tá faltando diálogo entre as famílias hoje. Tá faltando Deus. Tá faltando reunir a família. Quanto tempo você não reúne a família e vai pra igreja? Leve o seu filho pra igreja. Né? Você sabe o que o seu filho tá fazendo nesse momento? Complicado, né? Infelizmente são casos, situações que deixam a gente indignado. Mas a gente tem que trazer e relatar aqui no nosso pulseira de prata. Ó, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de coisa boa. Eu quero falar pra você aqui, ó, da Oral Únique Implantes. Gente, atenção, em Três Lagoas e toda a região, são dois anos de Oral Únique aqui em Três Lagoas. E claro, quem ganhou presente é você. Roda o VT. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Mandar um abração especial aqui ao Dr. Luiz Guilherme e toda essa equipe maravilhosa. E lembrando que esse fim de semana teve plantão, hein? Um abração especial a toda essa galera que trabalhou para realizar o sonho de muitas pessoas aqui na cidade de Três Lagoas. Oral Únique, ó. Agende já a sua avaliação, hein? Ó, o telefone está na tela 3522-0909 e tem um WhatsApp também para você, ó. 999-94-0909. Garanto que você vai ser bem atendido, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, um caminhão carregado com milho acabou pegando fogo e ficou totalmente destruído na BR-158. De acordo com informações, o acidente teria acontecido devido a uma possível imprudência. E não é de hoje que nós estamos falando sobre essas imprudências que estão gerando graves transtornos no trânsito aqui na nossa região. O Jean Martins tem os detalhes. Põe na tela do Pulseira. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 2h40 da madrugada de hoje. O motorista do caminhão, um homem de 57 anos, que trafegava pela rodovia BR-158, sentido Paranaíba Aparecida do Taboado, carregado com a carga de milho, quando no quilômetro 111, segundo o caminhoneiro, sofreu uma atrapassagem forçada e precisou jogar o seu veículo para fora da pista, dando início ao incêndio. As chamas atingiram somente a unidade tratora, pois o motorista conseguiu soltar o reboque. Ou seja, as chamas ali, como dá para ver nas imagens, consumiu toda a cabine do caminhão. A causa provável é algum problema mecânico, segundo os bombeiros. Ninguém ficou ferido. De acordo ainda com o motorista do caminhão, a carga de milho teria sido carregada na cidade de Primavera do Leste, o Mato Grosso, e teria como destino final a cidade de Mirassol, no estado de São Paulo. A PRF também foi acionada e atendeu a ocorrência. É a imprudência, né? A imprudência. Muitas vezes a gente fala aqui sobre esses motoristas imprudentes que ocasionam esse tipo de situação. Nesse caso aí, se o motorista da carreta não tivesse tirado, tinha atropelado o motorista do veículo e aí hoje nós estaríamos falando de mortes aqui. Graças a Deus que foi só danos materiais. Danos materiais a gente consegue novamente. Agora, chama atenção aqui para você motorista, você motorista que gosta de pisar um pouquinho mais nas rodovias, você motorista que gosta de desrespeitar os limites de velocidade, que gosta de fazer ultrapassagem proibida, tomar cuidado que a Polícia Rodoviária Federal está nas BRs aqui na nossa região e está aprendendo, né? Eu já vi muitos casos em que esses motoristas pagaram multas com valor lá em cima, por quê? Aí o cara leva a multa e o cara fala, não, mas eu não fiz isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí coloca a vida dele em risco e a vida de terceiros. Então, gente, vamos ter prudência no trânsito, nós saímos aí do mês de maio, né? O mês do maio amarelo, o mês de conscientização do trânsito e eu falo sempre aqui que, né? Essa questão do trânsito, ela não deve ficar só no mês de maio, ela deve seguir durante todo o ano, porque a conscientização no trânsito, ela deve existir, né? E o motorista, não adianta a gente ficar aqui falando aqui no pulseiro, olha gente, um acidente grave, olha gente, prudência, porque a gente sempre fala isso, né? Parece que vira clichê, né? A gente fala assim, ó, prudência no trânsito, você é motorista, né? Respeite os limites de velocidade. Não adianta a gente falar aqui, se você é motorista, que está me assistindo nesse momento, que está me ouvindo nesse momento pela Rádio Cultura FM, né? Se você não tiver o discernimento, né? De que realmente respeitar os limites de velocidade dentro e fora das cidades é importante para evitar acidentes. Usar o cinto de segurança é muito importante também, né? Só desse jeito a gente vai conseguir diminuir aí esses índices de acidentes que estão acontecendo aqui na nossa região. E olha, por falar em Polícia Rodoviária Federal, atenção, hein? Falando em Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal prendeu a espingar de munições calibre 12 na madrugada deste sábado em Três Lagoas. O que que aconteceu ali? Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram um veículo, um Celta. O motorista estava acompanhado por dois passageiros e durante a entrevista ali, o condutor disse ter ido até o Paraguai para fazer compras e entre elas comprou também munições, uma espingada calibre 12 que teria sido adquirida em Ponta Porã. O motorista não possuía autorização de porte, posse para a arma e munições e diante disso ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Três Lagoas juntamente com os itens apreendidos. Olha aí a espingada, olha as munições aí. O que que ele iria fazer com essa munição aí? A Polícia Rodoviária Federal bateu firme em cima, é por isso que eu falo, né? A gente tem que aplaudir, né, Camura? Vamos aplaudir, né, Camura? Vamos aplaudir porque o trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região está sendo muito bem feito. Os policiais estão trabalhando bastante, diaturnamente, para trazer a segurança da população dos motoristas que trafegam pelas BRs aqui na nossa região. Mais uma arma que foi tirada de circulação e agora vai ficar o prejuízo aí para o dono da arma que foi lá, pagou. Tecnicamente ele pagou, acho que eu estava vendo na matéria no RCN 67, nosso portal de notícias, ele pagou acho que 3 mil reais nas munições aí, entre a munição e a arma, enfim. Teve um prejuízo danado, né? Não pode. Se não tem o porte, não pode. Não pode andar. Ah, mas eu vou comprar para me defender. Tudo bem, se você for pego, você vai ser preso e você vai responder por esse crime, porque não pode. Tem todo um trâmite na Polícia Rodoviária Federal, na verdade na Polícia Federal, para você tirar o porte, para você tirar aí, né, todos os documentos legais das armas e se você for comprar, você tem que fazer esse trâmite. Não adianta você ter uma arma aí na sua casa, de repente entra um malaco aí na sua casa, você mata o cara e como é que você vai explicar essa arma? Ah, foi para a minha legítima defesa. Tudo bem, poderia ter sido para a sua legítima defesa, só que você estava errado porque você estava com uma arma que não tem registro dentro da sua casa. É complicado, né? Então, vamos atuar certinho dentro das leis, para não ter problema, como esse indivíduo aí teve esse problemaço aí nessa espingada calibre 12 e também nessas munições que foram apreendidas aqui na nossa região. Gente, ó, não temos tempo mais para nada, quero agradecer a você. A gente volta amanhã, fica triste, não? Amanhã, terça-feira, a gente está de volta, girando com muita informação do setor policial, eu e você, você e eu nessa troca de energia positiva. E hoje, segunda-feira, eu desejo que seja uma segunda-feira de muitas realizações. Começando aí a semana, ó, como eu disse, com o pé direito, rezando bastante e pedindo para que Deus abençoe a sua família, abençoe você que está adotado do rádio, atenção você motorista, que está acompanhando a gente pela cultura, levando a gente aí pelas estradas, ó, vamos maneirar um pouquinho aí, vamos com cuidado que devagar você também chega lá. Eu volto contigo amanhã, terça-feira, com mais informações no nosso, quer dizer, peraí, no meu. No seu, no nosso, pulseira de prata. Na sequência, vem aí a Mari Verdun e a casa é sua. Beijo, Mari, arrebenta! Tamo junto, tchau, fui! Pulseira de prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama materiais de construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor.